Você conseguiu, Haluka. Você acabou com a minha investigação. Dois meses de treta e eu não postei literalmente nenhum vídeo sobre esse assunto, pois eu nem fui citado nessa confusão toda, afinal eu não tenho relação com nenhum dos dois lados. Só que algo mudou. Depois de meses dessa treta do Haluka com Gelli, Yanni e Thaís, eu comecei a notar um comportamento específico bem estranho do Haluka nos dois primeiros episódios da Exposed quase ninguém notou. Então eu comecei a investigar mais a fundo e ver se minhas suspeitas estavam certas. Até que cheguei num questionamento que provavelmente vocês também já fizeram. Por que o Yanni, o conhecido como empresário do Haluka, está botando tanto a mão no fogo por ele? E pior, oferecendo até a empresa dele a conta no TikTok de 3 milhões mais 200 mil reais no Pix. O que eu tô falando pra ele é que se ele provar de fato que ele é inocente, ele tá safo. E além de eles estarem safos, eu vou dar um Pix pra ele de 150 pau, minha agência, minha parte da agência, e o meu TikTok. Eu vou dar o meu TikTok pra ele. Quais são as intenções do Yanni no Haluka pra botar tudo isso em jogo? Eu achei estranho isso tudo, então comecei a investigar pra encontrar respostas, até que eu montei 3 teorias e descobri tudo. Nesse vídeo, você vai entender como o Haluka destruiu minha investigação, abrindo esse bendito OnlyFans, que na verdade é no Privacy, e também eu vou assinar esse conteúdo e mostrar pra vocês o que tem dentro dele até agora. Sejam bem-vindos ao dia que o Haluka infelizmente me venceu. E eu tenho muito orgulho de dizer que todo início cinematográfico que você acabou de assistir foi feito inteiramente pelo Wondershare Filmora 12, o patrocinador desse vídeo, que tem uma poderosa ferramenta que mistura inteligência artificial pra editar vídeos. Se você faz vídeos, conteúdos pra internet, ou até edições pessoais suas, você com certeza tem que saber disso. No Wondershare Filmora 12, temos funcionalidades que misturam a inteligência artificial. A primeira é o recorte inteligente, que simplesmente te proporciona seleções rápidas de pessoas e objetos, sem precisar fazer máscara. Você consegue remover, substituir, alterar tudo com poucos cliques. Isso agiliza demais o seu tempo de edição. A segunda, alongamento de áudio. Basicamente, a inteligência artificial digitaliza todo o seu áudio e reprograma de forma inteligente pra que durem seu vídeo todo, sem necessidade de cortes ou repetir a música novamente. Ou seja, não se preocupe com o time de músicas, eles vão fazer literalmente tudo por ti. A terceira, tela dividida. Uma forma criativa pra dividir seus vídeos em várias telas e deixar mais dinâmico pra prender a atenção do público. Essas são uma das três funções que utiliza inteligência artificial pra você editar. Bom, eu já te mostrei três ótimas funcionalidades pra você testar essa poderosa ferramenta. Agora não tem mais desculpa pra não baixar o Wonderchef Mora 12. Clique na descrição ou no comentário fixado pra baixar. Mas agora, bora investigar esse caso. Vamos à história. Eu estava acompanhando essa treta inteira desde o começo. E não só eu, né? Como a internet inteira. Após todos os acontecimentos que tiveram, que não preciso citar aqui novamente, surgiu então os Episódios Exposed e um novo personagem nessa história. O Yanni. Que botou toda a sua credibilidade, dinheiro, conta, agência, seu Instagram de 100 mil seguidores só pra defender o Haluka. E eu achei isso tudo muito estranho. Qual seria o interesse desse Yanni no Haluka? Por que ele está riscando tudo assim? Então foi em 18 de maio que eu comecei a investigar e cheguei na conclusão de três teorias possíveis. Primeira teoria. Relacionamento. Então, a gente viu no vídeo do tio Gin que ambos tiveram, o Haluka e o Gin, entre muitas aspas, um relacionamento. Parece que em algum ponto da história, mesmo que mínimo e com pouca duração, o Haluka realmente se interessou amorosamente pelo Gin. Então sim, o Haluka também se interessa amorosamente em alguns homens. Eu não me surpreenderia do Yanni estar defendendo o Haluka com unhas e dentes, pois está gostando dele. Apesar do Instagram dele ter caído e eu não conseguir ilustrar isso pra vocês, ele é um homem solteiro. Então será que está rolando uma conexão entre os dois nos bastidores? Inclusive, o Haluka fez um story elogiando o Yanni, chamando de corajoso e colocando vários corações. Pode não significar nada, mas é uma hipótese do porquê o Yanni está colocando tanto a mão no fogo por ele. Segunda teoria. Caso pessoal. Sabemos que a Thaísa Kelopel, eu não sei pronunciar esse nome, a menina que o Gin se envolveu, é da agência do Yanni, World House Brasil, sendo uma das primeiras influenciadoras da agência. E ele, vendo todo esse hate cair em cima dela, resolveu tomar as dores e defendê-la. Como diz o Twitter, né? Yanni, o primeiro feminista da terra. Obviamente, defender a Thaísa é a mesma coisa que ficar contra o Gin. E eu não sei se vocês já ouviram aquela famosa frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Quem é mais inimigo do Gin? O Haluka. Então foi assim que os dois se juntaram. O Yanni e o Haluka, pra ficar contra o Gin. Resumindo, o Yanni se juntou em defesa da Thaísa, e consequentemente, do Haluka. E obviamente recebeu muito hate, mandaram até a polícia pra casa do cara. E isso virou um caso pessoal. Agora essa guerra também virou a dele. Ou então, a terceira teoria. Ganhar dinheiro. Yanni é um empresário. Um cara que tem visão de negócios. Já foi influenciador, e agora cuida de outros influenciadores em sua empresa. Será que de alguma forma, ele quer ganhar dinheiro em cima dessa treta? Ou mais especificamente, em cima do Haluka? Da imagem dele? Nesse momento eu pensei, não tem como o Haluka voltar mais pra YouTube, e ganhar dinheiro com vídeos. Vai receber hate infinito, vai ser boicotado, e logo mais, cai no esquecimento. Como será que ele vai conseguir arranjar grana, pra sustentar, e até bancar os processos, que estão sendo abertos contra ele? O processo de 52 mil do Jean, o do Hulk BR, e etc. Lembra quando eu falei lá no início, que tinha notado um comportamento estranho do Haluka, nesses dois primeiros episódios? Então, a resposta fica ainda mais clara, quando vemos nesses momentos específicos, dos episódios Exposed, que existe um teor sexual totalmente desnecessário. Como por exemplo, essa parte, e essa aqui também, será que isso seria um sinal, pra mexer com a imaginação do público, pra futuramente, vender conteúdos mais quentes? Então, em 19 de maio, logo após o Puts Haluka 2, eu abri uma conta no OnlyFans, e no Privacy, pra investigar se minhas suspeitas, estavam certas, e se o Haluka iria vender o conteúdo mais 18. Pra minha surpresa, não tinha nada. Quando você pesquisava Haluka nas buscas, não aparecia nenhuma conta, nem no OnlyFans, e nem no Privacy. Então, após isso, eu comecei a fazer o meu vídeo, que iria ser postado aqui no canal, com o título, A estratégia do Haluka. Vai criar um OnlyFans? Eu escrevi esse roteiro, criei várias teorias mostrando o meu ponto, do porquê eu achava que o Haluka iria criar um OnlyFans, mandei para os editores, e em 24 de maio, o Haluka, no final do episódio do Exposed 3, anuncia seu Privacy. Literalmente, desmantelou toda a minha investigação, pois eu não consegui postar o meu vídeo a tempo. Ele realmente me pegou desprevenido, pois eu estava achando que ele iria anunciar no episódio 4 dos Exposed, não no terceiro. Então, já que o Haluka acabou com a minha investigação, o que nos resta é assinar esse Privacy e ver o que tem dentro. Então, bora lá. Privacy. Haluka Granola. Está custando atualmente R$ 80,00 por mês. Caro, hein? E antes que vocês me julguem dizendo que eu estou ajudando o Haluka por assinar o Privacy dele, isso infelizmente faz parte do meu trabalho investigativo desse vídeo. E todos nós, querendo ou não, ajudamos o Haluka de alguma maneira. Seja assistindo seus vídeos e dando visualizações para o seu canal, e com nossa atenção nesse bendito caso que também custa dinheiro. Então, bora lá. Até o momento da gravação, o Privacy do Haluka tem 4 postagens. Eu não posso mostrar as fotos aqui, pois eu estaria vazando algo privado e seria crime. Mas a primeira foto postada é igual a do banner. A segunda é fazendo careta para a câmera com a roupa do Jogada de Mestre. A terceira é uma paisagem bem verde com a roupa do começo do app 1. E a quarta é uma foto com uma roupa preta no mesmo cenário dos primeiros episódios Exposed. Até agora, pelo que eu percebo, são fotos de make-off, nada explícito como algumas pessoas esperam. Com certeza, todas essas fotos do Privacy foram tiradas na agência do Yane. E eu não tenho certeza, mas talvez o Yane participe dos lucros desse projeto. E nos comentários das fotos tem bastante gente apoiando ele. Sucesso, Haluka. Haluka, sou apaixonado em você. Lindo. Perfeito. E etc. Parece que quem está assinando realmente apoia ele de fato. Então é isso, detetives. Essa foi a história do dia que o Haluka me venceu. Mas não sai do vídeo ainda não. Ele deu muito trabalho para ser feito. Nossa equipe deu o melhor para trazer essa qualidade para vocês. Se você gosta do canal e quer que ele continue postando, considere doar um valor em nosso LivePix. Só escanear o QR Code na tela agora. Isso ajuda demais esse canal sobreviver. Além de que você pode mandar uma mensagem na doação e eu posso te responder por lá. Mas se não puder doar, fique tranquilo. Seu compartilhamento desse vídeo para algum amigo já é muito importante para nós. Beleza? Eu conto com você. Eu te vejo na próxima investigação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho